O Chico entrado, eu não sabia que era barba assim não, cara. Você tá vendo aí? Debocha não, meu Deus. Cadê a muleta? Não, você já tá pra cá, né? Bom, mas rapaz, eu peguei um negócio estranho, né? Eu vou ver, eu nunca vi. Ih, rapaz, eu vou pegar. E aí, e aí. E joga. Cadê a minha namorada? E joga. Aqui não vai dar pra não, né? Eu tô terminado. E aí, rapaz, você que entrou aí, você tem um balão aí, sabia? Tem um golpe aí, hein? Pra mim, querido, eu jogo essa, tu toma. Quando eu te der duas, você tem que tomar aqui. Ah, eu vou pra mim sério. Ah, eu vou pra mim sério, que é dar. Hoje eu vou pra você pra matar a peça. Ó, peça. É, eu conheço o nome. 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 É, eu não sei. É, eu conheço o nome. É, eu conheço a peça. Que eu conheço o nome. Eu quero cuidar, o cara que me dá uma coisa Só quer saber o tratado O cara 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 quer saber o tratado Porra Eu trabalho Eu trabalho com o chefe mexendo o saco Mexendo em novo Só vai ganhar dois mil Aí primeiro eu levava O cara 10 mil As vezes já tenta morrer O terceiro é o aqui O quarto, o Guido ganha nada e deu o sexto Vai se esforçar pra ganhar Só vou avisar lá pra sempre Você mora certo? Não, eu moro ali Você é a nova da guerra Você me conhece na palma do mundo Eu não sei O que é a guerra Você tem que sair lançar Você me conhece Eu tenho que sair Eu tenho que fazer isso Eu tenho que ir Eu vou fazer isso Você pegar uma Aif Você tem nojeão, né? Você tem nojeão, né? Você tem nojeão, né? Você tem nojeão, você pega a folga E arrebatinha você ganha a cita Olha um Aif O moleque tem noção, desculpa, vem calma, o moleque tem noção Não pode elogiar, olha só o jogador, cada um vai jogar O moleque tem noção, o moleque tem noção, o moleque tem noção